Venho sofrendo bastante Depois que nos separamos Na falta dos seus carinhos Eu vivo sempre chorando Essa saudade é demais Aos poucos vai me matando Quando alguém me pergunta De sua vida eu não sei Ao falar o nome dela Confesso muito, chorei Esta saudade é demais Sofro porque tanto amei Tenho alguém que me quer Me faz carinho e agrado Mas não consigo esquecer Quem me traz sempre enganado Esta saudade é demais Por quem sou apaixonado Por quem sou apaixonado De mim não tem compaixão Vive nos braços de outros Me fazendo ingratidão Esta saudade é demais Dentro do meu coração Eu não sei se você